Música Estamos no ar com o Bainista FC, tô vendo na cela, na tela, na cela, na tela aqui do meu computador Na cela é possível também, é possível também E nesses tempos? Não, 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 os meus crimes todos já prescreveram Meus crimes são da época que vocês eram meus chefes e eu nunca contei pra vocês Então hoje eu tô livre Tem alguns que não prescrevem Tem alguns que não prescrevem Depois de 15 anos eu fiquei sabendo um dia que o Fabiano Baldato tinha uma viagem E ele perdeu o voo e ficou escondido dentro do aeroporto pra não contar pra ninguém que tinha perdido a conexão Voo pra Benfica Inter, vou contar essa pra vocês, prestem atenção nisso Inter e Fortaleza jogariam num final de semana E o Kleber me escalou pra viajar pra Fortaleza E eu peguei um voo de Porto Alegre com escala em São Paulo E de São Paulo a escala pra Fortaleza Eu dormi no voo E quando eu acordei, o voo parou Eu desci Só que era, tinha uma, antes do aeroporto de Guarulhos Tinha uma escala em Campinas, no Viracopos E a minha conexão pra Fortaleza de Guarulhos era duas, três horas depois Eu desci desesperado, eu só me dei conta quando eu tava lá embaixo Vem cá, isso aqui não é Guarulhos Isso aqui é Viracopos, nós estamos em Campinas Aí eu peguei um táxi pra ir correndo pra Guarulhos Desesperado E aí o seguinte, cara Deu trânsito, não cheguei Era de tarde isso E o voo pra Fortaleza eu tinha perdido E só saía no outro dia de manhã Eu fiquei das duas da tarde Até as oito da manhã do dia seguinte No aeroporto Tendo que esconder do Kleber Grabowska Que eu tinha perdido o voo Porque naquele mesmo dia de tarde Eu já tinha que falar de Fortaleza com o Inter O Inter treinava de tarde Então eu passei migueleando Inventando Estamos aqui, sol em Fortaleza Eu tava no aeroporto de Guarulhos Porque se o Kleber descobrisse que eu tinha perdido Eu tava ferrado Mas esse crime não prescreve Esse não Mas tu enganou O Kleber foi descobrir 15 anos depois? 15 anos depois Você não teria sido demitido, óbvio, né? Então assim, ó Deixa eu só dizer Ou tu era muito bom, muito inteligente Ou o Kleber estava desprovido Das suas melhores faculdades mentais Não, mas eu fui bem Primeira coisa que eu fiz Eu liguei pro Hernani Campelo Da Rádio Guaíba Que já tava lá E eu disse Pelo amor de Deus Tu não me entra no ar dizendo A Guaíba já está sozinha Pelo amor de Deus Não me ferra Foi a primeira coisa que eu fiz Aí depois Eu tinha umas sonoras do Muricy Ramalho De uma coletiva De um dia anterior E eu lembro que naquele dia O Grêmio era a grande notícia do dia Porque o Grêmio estava contratando Balói Então os noticiários Todos abriam com o Grêmio E o Inter era segundo plano Então eu entrava lá no meio do programa Estamos aqui em Fortaleza Sol Vamos ouvir o Muricy aqui Voltava o Muricy Fui levando e ninguém percebeu Balói Primeiro O Balói te salvou Balói salvou o Maldanço E segundo Várias vezes Tu tem que beijar O Hernani Montanha E liberar uma verba Muito forte pra ele Porque o cara não falou Passou o tempo todo sem falar Sozinho Olha que grande Olha que grande cara esse Montanha É verdade Ele podia ter me ferrado Se ele larga um A rádio Guaíba Com exclusividade Excepcionalmente Excepcionalmente Ele não falou dessa vez É Quando eu ia falar E tudo começou Porque ao invés de dizer tela Eu disse cela Aqui no Bairrista FC Mas quando eu ia falar Que na minha frente Na tela está Fabiano Baldassi E Kleber Grabowski O Edu Santos Está me sonegando O Júnior do Bairrista Ele está aqui no visual Fica tranquilo É assim mesmo Mas no meu não está Eu preciso ver As reações dele Então Eu vou encerrar o programa Não não Silvio Fica tranquilo Que ele passa o tempo todo Olhando pro Pro Twitter A propósito Ele está com a camisa Xadrias Laranja E no fundo Tem uma foto do Michael Agora ele sorriu Falta só Tem uma coisa Na frente Pra gente começar Por aí Sobre o vice-futebol Do Internacional Mas eu também Lembrei de uma história Quando eu entrei Em 84 Na Gaúcha Que eu comecei Lá a fazer o setor Mas do Grêmio Volta e meia Fazia o do Internacional E o vice-futebol Do Internacional Ou o diretor de futebol Era o Romeu Maziero Lembra Kleber? Romeu Maziero E aí Eu fui fazer Uma entrevista Com o Romeu Maziero E naquela época Tinha o Paulo Mesquita Na Rádio Guaíba O nome era Era forte Paulo Mesquita Na Guaíba Aí eu fiz a pergunta Para o Maziero O Maziero me larga Pois olha a Mesquita Aí quando ele largou Olha a Mesquita Eu digo Fala Tumeleiro Que era o concorrente Ele me larga Ele me larga Um concorrente Eu largo um para ele Para os mais novos Que não entenderam Maziero e Tumeleiro Eram duas redes De Produto de construção Né Silvio? Isso Exato E aí um era O concorrente do outro Grandes concorrentes Mas por que eu disse Essa bobagem Porque tem um negócio Muito forte aí Repercutindo Que diz O vice de futebol Internacional O que é isso Entre aspas Porque o grupo político Ora o presidente Marcelo Medeiros Descobriu Que o Alessandro Barcelos Faz parte de um processo De uma união De vertentes políticas Da oposição E que ele Alessandro Barcelos Deve ser o candidato Da oposição No final do ano Ou seja O atual vice de futebol Da gestão Será o principal nome Da oposição Na eleição No final do ano E o presidente Marcelo Medeiros Não gostou E existe um rumor Muito forte Muito forte De que o Alessandro Barcelos Vai ser desligado Da pasta do futebol O que eu considero Politicamente Mais um erro Do Marcelo Medeiros Porque ele vai estar Dando uma força Maior ainda Pro Alessandro Barcelos Que sai numa condição De vítima De ser um grande nome Da oposição Pra eleição Do final do ano Só pra colocar uma questão O Alessandro Barcelos Deu entrevista ontem Isso E durante a tarde Antes dele dar a entrevista As especulações Começaram E muitas Davam conta De que ele iria Anunciar a sua saída Do departamento de futebol Ele não fez isso Claro que não Ele deixou isso Para Isso é uma Briga de xadrez Na política De clube Deixou isso Para o Marcelo Medeiros Que está sendo Muito criticado Nesse momento Pela torcida Do Internacional Mas olha Centenas de milhares De torcedores Do Internacional Não aguentam mais O Marcelo Medeiros Porque ele está Encerrando o mandato Sem ter ganho nada E passando ainda Por esta Situação de E não vai ganhar Não vai ganhar né Silvio Pois é Os campeonatos Terminam tudo ano que vem É mas O mandato dele Vai ser estendido Até o final Das competições Até março O que não Tira o direito No Kleber Daqui a pouco Continuar dizendo Que não vai ganhar nada Olha Como está jogando Não vai ganhar nada mesmo Esse é o detalhe Então Ele vai sair Com essa marca Ou ele vai chegar Na eleição do Internacional Muito provavelmente Com essa marca E aí Ao demitir Possivelmente O vice de futebol Do Internacional Hoje Ele pode estar Elegendo o vice De futebol Atual do Internacional Lá no mês de fevereiro Não há dúvida O Marcelo Medeiros No Cine Beira Rio Está passando Dormindo com o inimigo Cara O Marcelo Medeiros O Marcelo Medeiros Eu acho O Marcelo Medeiros Uma figura importante Para a história do clube E até determinado Momento Da sua gestão O fato de ter De forma Responsável Reconstruído O clube Como instituição Credibilidade Gestão E lado financeiro Até um certo momento Isso sustentou A sua gestão Como uma boa gestão Mas a partir De determinado momento De um ano Para cá A exigência Passou a ser outra A exigência Passou a ser Aquela que é da grandeza Do Inter Que é ganhar Grenal Que é ganhar Título expressivo E ele não conseguiu Nada disso O Marcelo Medeiros Tem dois Grenais Ganhos Em toda Sua gestão De quatro anos Isso é um escândalo O Marcelo Medeiros Não tem Vai encerrar Uma gestão De quatro anos Sem ter ganho Sequer gauchão Isso é histórico Histórico E isso vai pesar Muito contra ele Certamente E tem outra coisa Não tem nada Mais fácil Do que pegar o Inter Depois da administração Do Pífero Qualquer coisa Que tu faça Tu vai fazer Muito melhor Porque tu Eu acho Eu acho que é muito Mais fácil Porque qualquer coisa Que tu ganhe Vai ser melhor Mas o problema Era dar andamento Ao clube Porque cara Meu Não tinha sobrado Pedra sobre pedra Era um negócio assim O Inter não conseguiu Um empréstimo De dez reais Num banco Porque não tinha Mais crédito Era um negócio Muito difícil Tem uma questão técnica Tem uma questão técnica Que pesa demais Dez grenais sem vitória Nenhum título E eu não sei Se o Internacional Avançou tanto Na sua reconstrução Acho que teve Um bom momento Mas sempre teve O Inter está quebrado O Inter está falido O Inter deve tanto Teve até A famosa manchete Lá do Globo Esporte Falando que o Internacional Se inviabilizou E seria o novo cruzeiro Não é pra tanto Mas olha Não foi um sucesso Administrativo também Pois é E de longe O que você está achando Ou talvez Muito perto Júnior Baicá Ah Silvio Esses processos políticos Sem títulos Vindo de um Talagaço histórico Que foi o rebaixamento É tudo muito complicado O Inter está O Inter está vivendo Seus 15 anos Eu lembro que Tinha candidato Do Grêmio Que foi em Debate na TV Com Com as plaquinhas E aí tinha disputa Política O Inter está vivendo Uma crise Enquanto não chegar Alguém que baixa a cabeça E trabalha E resolve os problemas Do Inter Não vai conseguir Mudar nada diferente A gente Lembra Vocês lembram do Romildo Quando chegou no Grêmio Dizendo Não Nós vamos pagar a conta Teve coluna lá Do Davi Coimbra Dizendo que O Grêmio ia ser rebaixado Que o Romildo Ia ser o pior Presidente da história Presidente da história Aliás O Davi está difícil De prognóstico O Davi está errando muito Pois é O que está acontecendo Está errando demais E não é de hoje E não é de hoje Isso é um giro Dos stories Maravilhoso Acabamos De detonar O Davi Coimbra Enquanto Enquanto ninguém Baixar a cabeça Calar a boca Trabalhar mesmo Afim Com seriedade Não vai rolar Enquanto tiver grupo político Pensando em tomar poder E não tiver Não digo união Mas não digo pacificação Sim Não falo num consenso Mas num debate saudável Com oposição Com situação Não vai rolar Não adianta E outra A expectativa Que muitas vezes O Inter criou E gerou Acabou Cobrando um preço alto Um preço altíssimo Nas questões do Grenais Nesse ano Na final da Copa do Brasil Do ano passado Então Desde o acesso do Inter Quando o Inter sobe em segundo Sempre tem Alguma coisa Sempre tem um asterisco Sempre tem uma vírgula Sempre tem um porém Nos trabalhos do Inter E talvez o Inter tenha Precipitado demais No discurso Entendeu Acho que o Inter Acelerou muito A fala externa De que ia brigar Por títulos Não sei o que Quando não deu a real Para o seu torcedor De que é um processo Sim De trabalho De pagar as contas De se reencontrar Tá Mas isso já passou Isso valia até 2018 Agora tem ganhadinho Isso passou Baldasso Mas os resquícios Estão aí ainda Eu acho O Juliano Maicá Sumiu o lugar Do Ribeiro Neto Hoje O contemplativo Não Eu não acho Que tudo é referente A Série B Tudo é referente A gestão pífera Eu não acho isso Acho que o Inter Errou em vários momentos Mas tem uma Tem uma questão Financeira Que envolve O Grêmio Inter Por exemplo Principalmente o Inter Tem um Um déficit Tem uma Uma conta A pagar ainda Mas o Maicá Aí o Inter Não teve um Arthur Pra vender Essa é a questão O Grêmio O Vitório Pífero Lá atrás Ele destruiu o clube De ponta a ponta Ele destruiu a base Do clube Essa reconstrução Passou pela base Começam a aparecer Jogadores agora Daqui a pouco o Inter Cara o Inter Não forma um atacante Na base Que jogue No time titular Desde Leandro Damião Desde 2010 Faz 10 anos Que o Inter Não constrói Um atacante Da base Que se firme No time titular Isso é um escândalo Além da formação E da venda Tu pega os exemplos Do Grêmio também Todos eles saíram Gerando receita Pro clube E deixando Um Deixando um título Deixando um legado Deixando uma história Tu pega todos esses caras Desde lá Primeiro que assim Tu pega Jogadores Jeromel É o Kahneman O Jogero O Jogero Está no Grêmio Desde 2015 O Kahneman Vem em 2016 Tem jogadores No plantel Do Grêmio Cortez Também Tem jogadores No plantel Do Grêmio Que estão Há bastante tempo E os jovens Que saíram Além de terem deixado Os cofres Cheios Como foi o caso Do Arthur Por exemplo Todos eles deixaram Um legado Uma participação importante Pedro Rocha O próprio Jailson Mas vai cá O Grêmio O Grêmio Está vivendo O círculo Virtuoso Que o Inter Do Fernando Carvalho Viveu É que o Inter Em determinado momento Quebrou isso Tem dois momentos De quebra No Internacional Um Que é a Reforma do Beira Rio Que foi um processo Muito complicado O Inter Abandonou um ano Da sua história Para reformar o Beira Rio Ali foi uma quebra Importante E o segundo momento Foi a administração De 2015 2016 Que quebrou O Internacional Que quebrou Então o Inter Está tentando De novo Voltar ao tal Do círculo Virtuoso O Inter Não vende jogador A mais de 6 7 milhões De euros Há muito tempo O último De novo Vou citar o exemplo A última Grande venda Do Internacional Júnior Macá É o Leandro Damião Por 22 milhões De dólares Em 2014 14 14 O Inter Depois disso Só vendeu Por merreca É 3 milhões De euros 4 O Bruno Fux Agora Olha 8 milhões De euros E o Inter Ficou com 70% É um negócio Que não se conseguia Há muito tempo Não se conseguia Há muito tempo E a venda Do Damião Também já foi Surpreendente Porque tinha passado O auge O auge Dele Acabou Ficando Para trás E aí Teve aquela Venda Para o Santos Que foi Não foi Absurdo Foi vendido Na baixa Porque No grande Momento Dele O Giovanni Luiz Segurou 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 E mesmo assim Fez um baita negócio Foi vendido Na baixa Com valor de alta E o Inter Saiu disso O Inter Não tem mais isso O Grêmio O Grêmio se equilibra Por conta disso Nada é mais importante Do que isso Porque no momento Que tu vende Um Arthur Por 35 milhões De euros Um Everton Tu equilibra As tuas coisas Para continuar Fazendo o time Competitivo Porque o Grêmio Passou por um negócio Eu estava olhando Um negócio Isso que tu está falando É muito interessante Eu estava olhando Os 11 jogadores Mais valiosos Do mercado brasileiro Do campeonato brasileiro Ali tem O Matheus Henrique Em segundo lugar O Jean-Pierre Em décimo E o Pepe Em décimo primeiro O Grêmio Tem três Entre os onze Acho que só o Palmeiras E o Flamengo Tem números Parecidos com esse O Grêmio tem O segundo O segundo mais valorizado Qual é a ordem E aí Kleber Dos mais valorizados Do Grêmio São onze O Pepe É o décimo primeiro O Jean-Pierre Acho que é nono O décimo Nessa lista de onze E o Matheus Henrique É o segundo O Grêmio está Na maior vitrine Junto com o Palmeiras Que tem o Gabriel Menino Tem o Patrick de Paula E o Flamengo Que contratou Um caminhão de gente Porque o Grêmio Passou por uma coisa Também, Benfica Vocês sabiam Que o Índio O Índio Foi campeão do mundo Pelo Inter Ganhando 14 mil reais Por mês Vocês sabem Quanto é que ganhava O Fernandão Quando o Inter Foi campeão do mundo Ganhava 75 mil reais Mensais Depois que o Inter Foi campeão do mundo No outro ano O Fernandão Passou a ganhar 400 O Índio O Índio passou a ganhar 300 Por que eu estou usando Esse exemplo Porque essa é uma necessidade E é o ônus De tu ser campeão O Jeromel O Grêmio foi campeão Na América O Jeromel ganha 900 mil por mês O Kahneman ganha 600 O Marcelo O Groi ganhava 700 mil reais por mês O Renato ganha Um milhão Então Pra tu conseguir Porque quando tu ganha Um título expressivo Tu tem que valorizar Todo o teu grupo Pros caras não irem embora E o tudo fica Muito mais caro Se tu não mantém Esse círculo virtuoso De continuar vendendo Jogadores como o Grêmio Tá conseguindo fazer Acabou de vender o Everton Tu quebra Ou tu perde A competitividade Então o Inter Saiu fora disso O Inter saiu dessa rota Porque saiu da rota De títulos Para valorizar grupo Saiu da rota De vendas expressivas Tudo que o Inter precisa É fazer aquilo Que fez de 2003 A 2010 Que foi exatamente isso Surge o Daniel Carvalho Vai lá e vende Surge o Nilmar Vende o Nilmar Traz de volta o Nilmar Vende de novo o Nilmar Acabou isso no Inter Tem razão Com reposição imediata Eu acho que nada No futebol brasileiro Em termos de atacante Se compara ao que o Inter Fez na revelação De jogadores De 2003 até 2010 Como tu fizesse Se eu falasse né Que era o Nilmar Sai e já tem o Rafael Sobs Sai o Rafael Sobs Já tem o Alexandre Pato Talvez só o Santos Talvez só o Santos Mais adiante Surge o Leandro Damião Agora o que está acontecendo Com o Grêmio Nestes últimos tempos Que tem o Arthur Vende o Arthur Daqui a pouco surge O Matheus Henrique Aí tem o Everton Vende o Everton E aí tem o Pepe E aí tem o Jean-Pierre Também nada se compara A este momento do Grêmio Só se compara com aquilo Que o Internacional fez Lá nos anos antes de 2010 E sobre reposição Aí entra também A capacidade O Inter em determinado Momento Benfica Foi obrigado A terminar O Grêmio Vai passar por isso Em seguida E eu acho Que é no ano que vem O Grêmio Travou o Baldasso O Baldasso travou Eu travei há pouco tempo Nós estamos travando Mas ele travou Com o dedinho pra cima Pelo menos a imagem Que eu tenho aqui Estão me ouvindo Estão me ouvindo agora Tipo Tipo Dom Pedro Dom Pedro Tu levantou o dedo Dom Pedro Parecia que estava dizendo Independência ou morte O Júnior acabou De me ligar O Edu acabou De me ligar no Skype E derrubou minha transmissão Vou matar o Edu Olha aqui Deixa eu dizer pra vocês O fechamento de ciclos Vai acontecer em algum momento A torcida nunca vai querer Que o Jeromel vai embora Só que o Grêmio Em algum momento Vai ter que mandar O Jeromel embora Isso vai acontecer Com o Inter Aconteceu em determinado momento Bem fica De o Inter ter que terminar ciclos De Fernandão e Arley Isso foi complicadíssimo E terminou E a torcida chiou E o Arley Deu entrevista chorando O Fernandão Deu entrevista chorando Mas sabe o que aconteceu Sabe como é que o Inter Repôs bem fica O Inter trouxe D'Alessandro Guinha Azul Magrão E Nilmar Aí em dois meses Se esqueceu Daquele término de ciclos Isso também tem que ser feito Por competência O Grêmio vai passar por isso Ano que vem O Michael vai parar O Jeromel vai parar E o Grêmio vai ter que saber Fazer isso O Michael Não vai parar Porque desde o início Do programa Ele está atrás Do Junior Maikai Eu não tenho entendimento Vocês estão vendo Essa imagem aí? Sim O Michael está cansado Ele está parado Desde o início Ele está parado Mas ele está ali Então ele não vai parar Como é que ele foi parar ali? Eu não sei Não sei o que houve Eu estou sendo boicotado Eu nem estou na tela aqui Inclusive Estou sendo boicotado Aqui produção Sacanagem isso aqui O Benfica Ele está fazendo um esforço Para tirar o Michael De trás ali Que é impressionante A revolta dele é visível Olha para o Michael Valdasso Olha para o Michael Valdasso Valdasso não baixa a cabeça Olha para o Michael Não tem problema Eu posso olhar Eu acho o Michael Um bom jogador Eu acho que nos 20 minutos Que ele consegue jogar Ainda de cada partida Ele dá uma boa resposta Eu acho um jogador interessante Posso assumir o lugar do Benfica Para fazer duas questões aí? É claro Fabiano Qual é a situação de Edenilson Sair do Inter E se ele sair Tem reposição E para o Junior Maiká Tem possibilidade do Juliano Voltar para o Grêmio? Está todo mundo negando Está todo mundo negando Que o Edenilson Esteja sendo vendido Mas está O Edenilson está sendo vendido Por 5 milhões de dólares O que é um valor Que não vai resolver A vida do Inter Mas cara Para um jogador De mais de 30 anos de idade Deve acontecer Fosse no ano passado Eu estaria surtando Com a venda do Edenilson Agora eu não só Não estou surtando Como eu quero que ele saia O Edenilson Há muito tempo Está com a cabeça Em outro lugar O Edenilson é um jogador Que desaparece Em um momento decisivo Pouco envolvido Com as coisas do Inter Se submeteu A marcação Nos últimos grenais E não ganhou nada No Internacional Então o Edenilson Irembora agora Para mim não faz diferença Nenhuma Porém Tem que repor O nome que o Internacional Continua cogitando Kleber Grabowski Como diria o amigo meu O nome que o Inter Continua cogitando E que vai fazer Uma nova investida Se chama Franco Servi O jogador que no começo do ano Teve acertos salariais Com o Internacional E que pertence ao Benfica Porém O Benfica recebeu Uma proposta Do futebol turco Pelo Servi Há duas semanas De 15 milhões de euros E não quis vender Então a única possibilidade É o Servi Pela relação que ele tem Com o Cudê e tal Ele conseguir Convencer a direção do Benfica A ser emprestado Por uma temporada Essa é a única chance Então o Servi É a menina dos olhos do Inter Para substituir o Edenilson Embora não sejam Do mesmo lado do campo O Servi é um pouco mais para a esquerda Jogou no Rosário Era meio que Aquele time Aquele time Era muito forte Lo Celso Foi para o PSG Franco Servi Marco Ruben Na frente Musto Em grande fase Responde a pergunta Do Kleber Juliano Alguma coisa? Ah, para mim? Juliano não passa mais na frente Do Berahil Se o Juliano Passar na frente Do Berahil Eu expulso ele Da frente do Berahil Juliano é o cara Que jogou no Grêmio E disse que se identificava Mais com o Grêmio Que com o Inter Então que vá para o Grêmio Ele está apagado Da memória Do Internacional Apagado Ele não existe Ele e o Edinho Não existem Na história do Inter Tu sabe que eu acho Que o Edinho Daria certo Nessa linha de 3 Hein, Kleber? O Juliano Era o cara Que fazia O Juliano Foi o cara Que melhor executou O lado direito Do Grêmio Porque fazia Recomposição E atacava Como nunca Aí quando ele saiu O Renato Acho o Ramiro Que sustentava Defensivamente Mas que ofensivamente Não tinha Muita qualidade E agora pintou O Alisson Que é um pouco melhor Que recompõe bem É um pouco melhor No ataque Do que o Ramiro era Se tu juntar O Alisson E o Ramiro Dar o Juliano Exatamente Por isso que É o Kleber Gravalska É o Kleber Gravalska Tudo que eu rolei Para falar Ele sintetizou Numa frase O não encontrar O substituto Do Juliano Foi o que tirou O Roger do Grêmio O Roger não conseguiu O Roger testou Até o Alain Como é que era O jogador do Novo Hamburgo Aquele Alain O William Schultz Uma coisa assim O William Schuster O William Schuster E o Negeba O Negeba O Roger não conseguiu Solucionar esse problema Que o Renato Conseguiu botando o Ramiro E o Roger insistiu No Wallace Reis E não colocava o Kahneman Também Mas hoje Talvez se o Juliano Viesse para o Grêmio O Kleber gosta Do Wallace Reis Não, não é isso É que tu está se coçando Para dizer uma coisa Que eu não gosto O Wallace Reis O zagueiro leitor Ele jogava Um livro No lugar da caneleira Hoje se o Juliano O Juliano rompeu o contrato Lá com o Al Nasser Está ali no mercado E tem uma notícia Que há algum tempo Diz que o Grêmio Está encaminhando acerto Eu não sei se existe De fato Mas é um rumor Que ganha espaço Naquilo que era A cogitação Da volta do Cavani Este é o Bairrista FC Que quer saber De Fabiano Baldasso Aliás Silvio Desculpa Te interrompi O Atlético Mineiro Entrou na história Do Cavani Com a patrocinadora deles A MRV Que também está colocando Uma montanha de dinheiro No estádio O Atlético vai ter Seu estádio próprio Sua arena Arena MRV Mas a informação É que o Cavani Quer ficar pela Europa Mesmo Brincar Mas que Tanto dinheiro O Atlético tem O Atlético está fazendo Estádio novo Fez um baita De um time Bancou o Sampaoli Sampaoli Pede 15 reforços O Atlético corre atrás Faz proposta Para o Cavani Olha Vai ser o novo cruzeiro Teria oferecido 90 milhões de reais Para o Cavani O Atlético Encontrou a sua Crefisa Que é a MRV Que está patrocinando Está também colocando Muito dinheiro no estádio 90 milhões em 3 anos Na verdade é próximo 3 anos Um ano a mais Do que seria O oferecido pelo Grêmio Mas os valores Quase são os mesmos Um pouquinho mais Que o Galo oferece Mas a informação mesmo É que ele quer ficar por lá E a América do Sul É realmente um plano B Para o Cavani Muito bem Então o que eu ia perguntar Era o seguinte Amanhã o Inter joga Contra o São Paulo Depois de perder Mais um Grenal Escala o time do Inter Para amanhã Baldácio Lomba Rodinei Zé Gabriel Ou Lucas Ribeiro Cuesta Que eu acho que joga Porque precisa de sequência E Moisés Que está suspenso Na Libertadores Musto Porque o Lindoso Vai ser o titular Na terça-feira Na Libertadores Então joga o Musto Amanhã Com Nonato Prachedes E D'Alessandro E na frente Leandro Fernandes Já que o Galiardo Deve ser poupado E eu acho que joga O Abel Hernandes E você está saindo Da tua cabeça Ou tu ouvi alguma informação Tu me pegou De sopetão E eu te respondi De sopetão Tá Então Repete aí Vamos lá Lomba Rodinei Zé Gabriel Ou Lucas Ribeiro Por que Lucas Ribeiro? Porque o Zé Gabriel Talvez seja preservado Talvez O Cuesta Não vai ser preservado Porque o Cuesta Passou um tempo parado Fala Kleber Por que não o Moledo? Porque o Moledo Não tem saída de bola Cara O Lucas Ribeiro Foi contratado Para ser o substituto Do Fux Porque ele sabe Sair com a bola Também Mas ô Baldasso Vou te dizer uma coisa No Grenal O Zé Gabriel Também não teve saída de bola Não Não Saiu mal Mas o Zé Gabriel Não só pelos erros de passe Mas também Por não conseguir construir A saída de bola Tá bem Mas quem é Quem é que conseguiu? Mas Silvio Não adianta Tu definir saída de bola Com qualidade por decreto Se na prática Tu não faz É cada vez mais Evidente Comum Né Ter a marcação alta E o que acontece? O Internacional Sofre demais Né Parece que é um time Que não sabe Que tem que sair Com a bola no chão E aí não tem plano B É sufocado E se atrapalha demais Uma pergunta Como é que o Zé Gabriel Vai fazer Saída de bola Com qualidade Se na frente dele Tá o Musto E logo em seguida O Rodrigo Lindoso E o Rodinei Não E outra coisa Vamos combinar o seguinte Todo mundo manjou O tal do esquema do Cudê E estão todos os times Agora botando dois caras Em cima dos zagueiros Para os zagueiros Não saírem E acabou o time do Cudê E outra coisa Esse negócio Do Moleto Tá? Bota o Moleto Vai resolver Resolveu Recentemente? Resolve nada Resolve nada Resolve, cara Ou seja O problema do Inter Tá na posição Do Cabeça Diária É O que eu ia dizer O problema também É o seguinte Eles não tem Pra quem Dar o passe central Centralizado Que é por onde Realmente a saída acontece Em três Porque é um quebrador Tem o Rodrigo Dourado Que parece que tá voltando Desde janeiro Tá voltando O Rodrigo Dourado O Rodrigo Dourado Ele vai pegar Cachumba Tétano Difiteria É o sofrenil Tem aquela música A música dos titãs O pulso Todas aquelas doenças Da música O pulso Febre, tifóide Gripe, difiteria Todas as doenças O Rodrigo Dourado Vai pegar Eu não sei se o Dourado Tem essa saída também Pra falar a verdade Não, mas ele se coloca Bem entre os zagueiros Ele não tem passe longo O Dourado Não é um jogador De passe longo Mas a primeira bola dele Curta É verdade Mas ele é qualificado No Internacional Eu não vou exigir Que tire os dois Não vou nem exigir Que tire os dois Eu acho que o certo Era tirar os dois O Rodrigo Lindoso E o Musto Mas vão admitir Que um fique Mas o outro Precisa ter qualidade E especialmente De passe Pra ir receber Esse passe Do Cuesta Ou do Zé Gabriel E tu sabe Que o movimento De passe A saída de passe Com qualidade Vai continuar Mas não vai ser Com o Musto E com o Rodrigo Lindoso É muito louco isso Por isso é que O Kleber até Provocou o Baldass Dá o time de novo Então Baldass falou da defesa E aí A partir do meio campo A partir do meio campo Eu acho que joga Faltou lateral esquerdo Moisés Moisés Tá suspensando Libertadores Boa Voltando então Lomba Rodinei Lucas Ribeiro Ou Zé Gabriel Cuesta e Moisés O Cuesta não deve ser poupado Porque ele passou Muito tempo sem jogar E ele é um cara Que joga mais que os outros Mais vezes que os outros No meio Eu acho que joga o Musto Porque quem vai começar é o Lindoso Na Libertadores terça-feira Então joga o Musto Acho que Praxedes e Nonato Jogam os dois E eu acho que o D'Alessandro Deve fechar o meio campo E na frente O Galhardo sempre é preservado Nesse tipo de jogo Deve jogar o Leandro Fernandes E eu acho que o Abel joga O Centro Avanti Eu acho que joga Então não escalou o Edenilson O Edenilson já era Tá fora Não Eu Se o Edenilson Estiver à disposição amanhã Eu ficarei surpreso E outra Ele tá negociando Os caras estão com a cabeça Em outro lugar Eu não quero ver o Edenilson Amanhã não Mas eu Não ficarei surpreso Não Pode ser Pode ser Que o Marcelo Medeiros Anunciou Saindo do Edenilson O Sarrafeori jogou O Sarrafeori jogou Quase com o pé no Curitiba Lembra? Mas é que Mas o Fux não O Fux ficou fora do jogo Quando tava negociando Quando tava acertando A sua saída pro CSK De repente é o modelo de negócio Isso é venda Os caras não arriscam É Tá Qual é o O cara da esquerda Nessa linha de três aí? Seria o Nonato Aí o que mais? Aí o Praxete Pela direita O Musto no meio E o D'Alessandro Fechando o meio campo Ah o D'Alessandro O D'Alessandro na frente do Musto Acho que sim Pelo meio Então o centralizado Na linha de três É o D'Alessandro Seria isso Ou daqui a pouco Ele bota o D'Alessandro Na frente Com o Leandro Fernandes Mas aí também não daria Né cara? Se o D'Alessandro O Baldácio Fosse jovem E tivesse Essa famosa intensidade Era o cara certo Pra jogar nessa linha de três Pelo meio O D'Alessandro Com 28 anos de idade Era o certo 28 Olha Tudo que se precisa De um meio É isso que o Internacional Tá precisando ali Bom Muito bem Esse é o Internacional O que que tu acha Kleber Desse Inter Pra enfrentar o São Paulo? Precário Precário Acho que o Inter A semana do Inter Silvio É terrível O Internacional Se quiser Se quiser Continuar a perseguição Do Atlético Mineiro Ele tem que vencer Esse jogo Contra o São Paulo Mas ele vai pressionado Por um jogo Terça-feira Contra o América Lá em Cali Pela Libertadores Então o Internacional Que reclama muito Do grupo curto Vai ter que colocar O que tem de melhor Tem que ver Qual é a situação Do Patrick Que Posquilha Galhardo O que tiver de melhor Tem que botar Senão o Internacional Vai começar a deixar O Atlético escapar E daqui a pouquinho Fica sem Brasileiro E sem Libertadores Se despede muito cedo Do Campeonato Brasileiro Então E outra coisa O Atlético vai jogar Com os titulares Contra os reservas Do Grêmio Na sequência Dificilmente vai perder Esse jogo A não ser que o Grêmio Faça uma mudança de plano Ou um jogo extraordinário O Atlético tá muito bem No campeonato Então a tendência É o Atlético vencer Então o Internacional Não pode deixar O Atlético desgarrar Terça tem Libertadores É um jogo complicadíssimo Pro Inter O Internacional Se atrapalhou Com a derrota no Grenal E no sábado Tem Grenal A semana é terrível Pro Internacional Então Pra tentar adiar Ou evitar essa crise Tem que ganhar Ô Júnior Maiká Oi Escala o time do Grêmio Pra jogar contra o Atlético Mineiro Tava fazendo isso aqui Agora Silvio Vanderlei Kahneman Alisson Diego Souza Não viajaram Jeromel Jean-Pierre Maicon Ficam de fora Eu esbocei um Grêmio Aqui com Paulo Vitor Vitor Ferraz O David Brás Aí não sei agora Se joga o David Brás Ou não Porque ele volta Na terça Aí pode ser Rodrigues e Paulo Miranda Pode ser David Brás E Paulo Miranda Não sei ao certo É Paulo Miranda É É Paulo Miranda É alguém Diogo Barbosa Lucas Silva Lucas Silva joga Tá suspenso Na Libertadores Aí armei um esquema Aqui com Robinho Darlan Matheus Henrique Luiz Fernando E o Isaac Acho que é por aí O Robinho No lugar do Alisson Na direita Ou ele coloca O Robinho por dentro Luiz Fernando Na esquerda E o Ferreirinha Né Uma coisa assim Tanta coisa O Diego Souza Não vai jogar Não Não viajou Ah não viajou E o Isaac na frente Vanderlei Diego Souza E o Kahneman Alisson Alisson Também não foi O Alisson Tá precisando Descanso Alisson É o jogador Que mais atuou Nessa temporada Aí já não tem O Jeromel Já não tem O Jean-Pierre Eu acho que são esses E não tem o Michael E o Michael São sete fora E continua atrás de ti Continua aqui Em homenagem Ao Fabiano Baldasso Meu querido amigo Kleber Gabalski E esse time do Grêmio Pra jogar contra o Atlético Mineiro Eu acho que o Grêmio Dá um O Grêmio dá uma volta Recua em uma semana Que é praticamente O time O Renato tinha A disposição Antes do jogo Contra o Palmeiras Um time bem precário O Renato tava reclamando Que tinha muita gente Lesionada E agora é uma opção Do Renato Vai poupar alguns titulares Porque a gente tá percebendo O Campeonato Brasileiro Pro Grêmio Já acabou O negócio é Focar na Libertadores Onde o caminho tá aberto A gente tá chegando Na décima segunda rodada Um quarto do Brasileiro Já aconteceu E o Grêmio por enquanto Tá no meio da tabela E parece que tá bem Acostumado A viver por ali Tem alguém tamborilando Na mesa Como quem gosta de samba É o Júnior Baikal Eu acho que é ele Eu acho Eu acho que é o Baldasso Baldasso tá escrevendo Tá escrevendo o Baldasso Aparece o barulho De eu escrevendo Pô microfone Bom esse aqui Porra Escrevendo Não mas eu quero esse texto É um desenho Eu quero ouvir esse texto Não Não me vem de pedernesco Um desenho É isso aí Eu quero ouvir o texto Eu quero ouvir o texto Isso aí Não, não, não Eu não sei Mas nem escrever Eu não escrevo um texto Faz uns 10 anos É só vídeo Ô Silvio Oi Teve uma mudança Na seleção Aqui O Gabriel Jesus Foi cortado Por lesão E o Tite Chamou o Matheus Cunha Quem? Opa Opa Que boa notícia Centrovante Do Qual é o time Alemão? É do Salzburg Do Real Onde ele saiu Esse jogador Ele é o artilheiro Da seleção Pré-olímpica Pré-olímpica Ele era de quem No Brasil? Muito cedo Ele é um jogador De uns Olha, cara Ele é um jogador De uns Ele não tem 20 anos Eu acho Ele tá no Hertha Berlim Tem 21 anos Ah, tem 21 Era do Red Bull, né? É Ele não jogou no Brasil No profissional Ele fez Base no Curitiba Aí foi pra Suíça Jogou no Sion Aí no Red Bull Leipzig Ele se destacou E agora tá no Hertha Berlim Se machucou o Gabriel Jesus? Será que é isso? Machucou Machucou E o Gabriel Jesus Acho que ele tá Suspenso do primeiro jogo Também, né? É, isso eu não sei É, parece que tem Esse detalhe também E eu tô gostando muito Dessa renovação Que o Tite tá fazendo Silvio Já colocou o Gabriel Menino Tá trazendo esse cara O Tite tá Não ficou parado Durante a paralisação O Rodrigo tá também, né? O Rodrigo que não tem 20 anos Esse sim O Rodrigo, né? O Rodrigo O Rodrigo O Rodrigo O Real Madrid E tem um detalhe E tem um detalhe Nessa relação Do Tite Que tem dois jogadores Do Flamengo Que foram convocados Que são O Rodrigo Caio E o Everton Ribeiro E o Flamengo Tá vivendo A sua pandemia, né? Tem 16 jogadores Contaminados E a CBF Tá monitorando isso aí Porque a apresentação É já na semana que vem E isso também Pode atrapalhar E esse é um fato novo Das eliminatórias, né? Vem gente de tudo Todo lugar Pro pagode do Dada, né? E aí pode ter Essa contaminação, né? É Como é que é o pagode do Dada? Como é que é isso aí? É do Vavá Do Vavá Do Vavá A apresentação Já é semana que vem? É Acho que dia Acho que O jogo é dia 9 Então é nessa semana Aí do dia 9, né? Dia 4 Acho que dia 4 É segunda-feira Se eu não tô enganado O Baldasso Eu tô te achando Muito abatido Mas muito abatido Muito abatido Mas muito abatido O que que aconteceu contigo? Eu vou ser sincero pra ti Na noite anterior ao Grenal Eu dormi 3 horas E na noite pós-Grenal Eu dormi 2 horas Eu não consegui dormir de raiva De raiva De raiva do Cudê Mas tu já tava com raiva Antes do Grenal, então? Não, antes eu tava nervoso Tá? E depois eu tava com raiva Porque eu não vou Não vou engolir Ter jogado um Grenal Pra empatar Não vou engolir Ter jogado um Grenal Entregando a bola pro Grêmio E outra, cara Eu tô decepcionado com o Galiardo Por exemplo Tô decepcionado com o Galiardo O Galiardo deu uma entrevista Após-Grenal Em que ele ficou brabinho Com as perguntas E ele simplesmente passou assim Porra, o Galiardo é o cara Que eu vejo alguma possibilidade De ser uma liderança No grupo do Internacional Nosso melhor jogador Do Inter na temporada Um cara esclarecido e tal E o Galiardo entrou naquelas De Ah, já passou Vamos pra outra Tem jogo no final Não, não passou, cara Não passou Dois dias depois Então o Benfica Dizendo que eu tô abatido aqui Não passou Então assim, Galiardo Tu tinha que ter ido Pra coletiva Pra dizer o seguinte Não admitimos O que tá acontecendo Nós sabemos Da dor do torcedor Não vamos mais Deixar isso acontecer E isso não pode ser esquecido E ele fez o contrário Só faltou o Galiardo Usar as mesmas palavras Que o Edenilson usou Lá em Caxias De que faz parte Perder Grenal Então enquanto o Inter Não mudar esse espírito Sabe o que eu fico pensando, cara? Eu fico pensando Num Grenal posterior Às declarações Que o Renato deu Depois desse Grenal Eu fico pensando No Guinha Azul E no Magrão Jogando no time do Internacional O que seria o Grenal seguinte? Que no caso É na semana que vem Mas não sobraria Ser humano vivo Dentro de campo Não tô aqui pregando violência Tô fazendo uma figura De linguagem Mas não sobraria Ser humano vivo Dentro de campo Se Guinha Azul E Magrão Jogassem no Internacional Agora Tu acha que eu Acredito no poder De reação E indignação Do Internacional Pro Grenal? Tu acha que os jogadores do Inter estão incomodados Com o Renato provocar Com o Twitter oficial Do Grêmio Fazer aquilo que fez O Twitter oficial Do Grêmio Fazer uma provocação Institucional O Internacional Tu acha que isso A mim mexe Eu fico puto Eu fico brabo Sabe quem é que briga Com o Maicon? Sou eu que brigo Com o Maicon Não sou eu Que tem que brigar Com o Maicon Eu sou o Denilson Que tem que brigar Com o Maicon Então tá errado, cara Então sim Eu tô abatido Mas eu sei Que os jogadores Do Inter não estão Recorta, Edu Recorta Que foi um desabafo forte Gostei Gostei desse desabafo Desabafo pode circular Nas redes sociais O Baldaço tem razão Eu concordo com o Baldaço Porque Tanto ele como eu Temos a figura Do torcedor Também A gente não Não esconde Esse fato Também E não tira Da análise Essa reação Também Porque na verdade É isso Que fica Foi que nem na questão Tiago Neves Por exemplo Sabe O Tiago Neves Tuitando lá Sou eu o culpado Aquilo ali só machuca O torcedor Quando o clube Não toma as devidas Providências Quando o clube É desleixado Em algumas áreas Quem sofre É o torcedor Não tem jeito É o sócio Hoje Até que O torcedor exige De quem tá lá Na linha de frente O mesmo zelo O mesmo carinho O mesmo cuidado Que ele tem Pelo seu clube Hoje Até lembrei agora Tinha anotado Tava esquecendo Hoje Estreou uma série nova Que tem até Um dos produtores É o Lebron James Estreou uma série nova Na Netflix Chamada The Playbook Que é o livro De jogadas Digamos assim Com técnicos De diversos esportes Técnicos de sucesso De diversos esportes Se abrindo Falando Sobre suas técnicas Seus modos De motivação Sua formação Também Como é que você troca Pneu com o carro E o movimento Aliás O Edu Tem uma Bela dica Pra isso aí O Edu Diz que Se alguém precisa De um técnico Que não fala português E que sabe trocar O pneu com a bola rolando É só chamar o Argel Mas o E aí o episódio Sobre futebol Olha a cara do Silvio O Silvio sentiu vergonha Da gente O episódio Que fala sobre futebol Dessa série O episódio que fala sobre futebol Dessa série É com o José Mourinho E o Mourinho Falando sobre Começa contando Da história dele Que o pai dele Era técnico Enfim E aí o primeiro clube Que ele pega O porto O porto destruído Aquele porto Pós-Jardel Perdendo tudo Um técnico É demitido Em 40 dias E aí ele assume Um novato Uma ideia nova E ele assume E aí ele fala Que a primeira coisa Que ele fez A primeira coisa Que ele A primeira medida Que ele tomou Foi cuidar dos torcedores Foi buscar jogadores Com mentalidade vitoriosa Com identificação Com clube Não Não ex-jogadores Mas enfim Que tivesse algo a agregar Porque é exatamente isso A gente Parece um clichê Do futebol Mas é verdade A gente passa Por muita coisa No futebol Mas a gente Não vira casaca Que frase boa Essa A primeira preocupação Foi cuidar dos torcedores Foi trazer a torcida De volta pro estádio E aí ele cita Que eles ficaram Acho que quase Dois anos Sem perder em casa Jogando Champions League Inclusive E ele foi campeão Depois com o Porto E aí Silvio Ele cita um clichêzão Do futebol Que é aquele A gente troca de esposa De tudo De cidade Mas não troca de clube E isso É o maior patrimônio Que um clube de futebol Tem Que até o Mourinho cita Ele até para De amar o clube Por um tempo Mas ele não deixa De amar Ele vai morrer Com aquilo E aí a gente Estende isso Pro marketing Aqui Como a gente Explora mal Esse tipo de coisa Porque a paixão Do torcedor O fanatismo dele E o meio De consumo dele Mudou Nos últimos tempos E os clubes Não se ligaram Pra isso Então A dica da série Tá na Netflix Tem Também Uma treinadora Do futebol feminino Tem o Doc Rivers Que é do Fã campeão Com Boston Que agora Tá no Los Angeles Clippers Fala sobre racismo Também Que ele sofreu Nos Clippers É uma série Aça da Netflix O Mike É uma máquina É uma máquina De informação Dessas séries Eu vou seguir Vou seguir Assistindo Bonanza Na Fazenda Ponderosa Rodoviário Como é que é Cléber Vigilante Rodoviário Vigilante Rodoviário E o Rintintim Também E a família Trapo Valdasso A frase O Daniel Buu O Daniel Buu É uma série nova O Buu já é da minha época Essa eu lembro A frase do Mourinho É aquela velha frase Do troca de esposa Mas não troca de time Eu até tuitei isso Silvio Hoje mais cedo Falando sobre a série E tuitei o seguinte Uma dica Para os torcedores Colorados Mas principalmente Para os diretores De Inter e Grêmio Principalmente do Inter Agora Que estão passando Por um momento De turbulência Porque fala Não fala assim Profundamente Mas fala De uma maneira Bem explícita De um processo De 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 reagrupamento Assim né Vai cá Vai cá Só me dá um tempinho Nós estamos indo Para o fim Eu preciso fazer Essa provocação Para o Baldasso E ter uma questão Séria para o Kleber Baldasso Então essa frase Do Mourinho Tu trocaria de esposa Mas mantendo sempre o clube? Eu vou falar Baixo A Munique Está na outra sala Eu já troquei de esposa Dez vezes E não troquei de time Em Benfica Dez vezes Respondido Por favor Edu Recorta essa parte Kleber Kleber Grabowski Ele chega Eu já troquei Dez vezes Essa resposta Dada pelo Galeardo Essa resposta Dada pelo Galeardo Referida pelo Baldasso Kleber Também acontece Silvio Perdão Mas a sacanagem Tem Tem prioridade Tem uma pergunta Aqui se o Baldasso Trocaria a décima primeira Mas não trocaria de time Não Não Agora Com a Munique É pra vida inteira Desculpa Silvio Te interrompi Foi muito bom Só a cara Do Baldasso Na TV Aqui Como é que eu vou falar sério Com o Kleber Agora Não precisa O Galeardo Tem esse tipo De resposta Que irritou o Baldasso Porque ele está bravo Com ele mesmo Kleber Porque ele não consegue Mais render É incrível Isso que está acontecendo E ele Quando se machucou O Guerreiro Ele começou a render Nesta função do Guerreiro Sem ser exatamente O Guerreiro Com a característica Mas entrando na área Com outro jogador Vindo de trás Sabe Por isso é que eu acho Que ali adiante Quando o Pégolo Se recuperar O técnico do Inter Vai ter que trabalhar Essa dupla No ataque do Internacional Mas ele está bravo Com ele mesmo Kleber É mas ele está bravo Com ele e com a situação Do Inter Porque esse é o grande Momento dele Ele participou do Bem Amigos Até se falou em seleção Brasileira Olha só Se falou em seleção Brasileira E ele não está conseguindo Dar sequência A essa grande fase Daqui a pouquinho Ele vai ficar Ele e o Inter Vão ficar na metade No meio do caminho Vai ficar ruim Para os dois Então ele tem que Dar uma mexida Eu acho que o Internacional Precisa de mais atitude Não é que não é Atitude infantil Infantilóide Do Patrick De pegar o Orejuela Depois que leva o gol O Internacional tem que Tem que ter o amadurecimento Que o Grêmio Por exemplo Tem ao pensar E executar Um clássico O Grenal Acho que o Inter Ele é muito passivo Quando vai para o jogo Mais pesado Mais cascudo Acho que falta Esse amadurecimento E eu não sei Se o Internacional Vai ter isso Nessa temporada E nessa semana Vai ser fundamental Pau daço O teu encerramento Foi épico As tuas duas frases Foram épicas Elas vão ficar marcadas Registradas Vão circular Nas redes sociais Tanto a primeira Quanto falou O baixinho E a declaração Posterior Que aí foi com força É assim A ficha está suja Não dá para Não dá para brincar Não Está louco Pelo amor de Deus Ô Maica Como é que nós estamos De tempo aí Dá para ir embora? Estamos indo embora Só quero falar um negócio Eu fiquei preocupado Ontem Que um carro Aqui na Cidade Baixa Ele bateu em oito Causou um acidente Eu pensei que era o Ribeiro Neto Dirigindo na mão Contrária Edu recorta essa E manda para o Ribeiro Muito bem Esse é o Pairista FC Nesse clima Amanhã tem dupla Grenal Tchau, tchau Tchau E aí Tchau E aí